Olá novos, no vídeo de hoje iremos demonstrar a esmerilhadeira da Bosch modelo GWS-7-115ET do meu amigo Kiko. Será demonstrada as principais características técnicas, funcionalidades e ao final do vídeo alguns detalhes interessantes da esmerilhadeira serão demonstrados. Como sempre, vamos pôr a prova as especificações técnicas desse equipamento e ver se ele cumpre com o que o manual nos diz. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, assim junto podemos fazer o canal crescer e melhorar cada vez mais. E não se esqueça que o seu comentário é muito importante, pois assim você poderá ajudar outras pessoas com a sua opinião e a sua experiência. Então vamos lá pessoal, vamos abrir a caixa e ver o que vem dentro dela. A caixa vem um suporte, uma nova de apoio, a própria esmerilhadeira, que já está com o disco aqui, o manual e a chavezinha para a abertura, para colocar e tirar o disco. Algumas características da esmerilhadeira que podemos destacar. Ela tem um corpo fino, que facilita a empunhadura dela, o pegar ela, o manter ela sustentada. Ela possui um punho adicional de suporte, que pode ser atachado nos dois lados, tanto na esquerda como na direita, o que facilita bastante. Ela apresenta esse botãozinho destacado em vermelho, que serve para travar a serra e o que facilita a troca dos discos de corte. Ela possui um botão de liga e desliga de fácil acionamento, o que facilita o uso dela no dia a dia. Como características técnicas, ele nos diz que é um equipamento alimentado em 220 volts, 50 a 60 hertz, uma corrente de 3.3 amperes, com a potência máxima de 720 watts. Rotações, ele fala que a rotação máxima aqui de 9.300 RPM, para um disco de 4,5 polegadas, ou então 115 milímetros de diâmetro, com a rosca M14, fabricado na China. Diz que ele é um equipamento com dupla isolação, que eu tenho que usar EPIs, e que eu devo ler o manual antes de fazer o uso do equipamento. Eu já medi anteriormente, da base do equipamento até o plug, esse cabo de energia elétrica tem um comprimento de 2 metros e 50 centímetros. Uma outra característica desse equipamento é o controle de velocidade. Ele tem aqui na parte de trás, próximo ao cabo, um botãozinho vermelho, onde a gente pode girar ele, da velocidade mínima até a velocidade máxima. Isso é interessante para a gente utilizar, fazer alguns trabalhos onde eu vou precisar ter uma redução de velocidade, um aumento de velocidade. É possível ter esse controle, então, e fazer o trabalho com mais perícia, com mais delicadeza, utilizando a esmerilhadeira. Agora estou pesando a esmerilhadeira e ela tem um peso de 1,959 gramas. Aproximadamente 2 quilos, né? Algo interessante desse equipamento, podemos chamar de alavanca, né? Essa alavanca, ela tem, ela possui duas sinalidades. Aqui ela tem uma chave Allen, né? E aqui ela tem dois pontos em conexão. Para que serve? Serve para a gente fazer a troca do disco. Apertando o botãozinho vermelho e inserindo a ferramenta nos furos adequados, eu consigo girar e soltar esta porca, enfim, retirar o disco e a própria flanja ou contraporca que eu tenho aqui, né? Que fica na base do eixo aqui, né? Eu retirei o disco, para que a gente possa ver com mais detalhe como é esse anteparo, essa proteção que eu tenho contra fagulhas que possam saltar no operador. A Bosch, ela desenvolveu um sistema que eu não gostei muito, mas que é um sistema que pode girar e ele tem algumas travinhas. Vamos ver como solta. Eu retirei as porcas, o flange, e agora a gente vai soltar, girar, né? A capa de proteção. Para isso, a gente utiliza a chave que vem junto, introduz um parafuso que tem aqui, solta ele. O que permite fazer com que a gente altere o posicionamento deste conjunto. O que vocês podem perceber, como também já percebi, não é algo trivial fazer essa mudança. Mas, enfim, com um pouquinho de esforço é possível e a gente pode mudar o posicionamento o posicionamento do disco de proteção. Caso a gente queira fazer um corte em algum posicionamento diferente, é possível girar esse disco em algumas posições e deixar ele como a gente prefere. A gente aperta ele novamente, utilizando a chave. A gente tem o equipamento pronto para uso já na nova posição. Vou simular uma situação que acontece, que é típica em obra, onde o equipamento está ligado e se desconecta da tomada. E quando ligar novamente o equipamento, alguns equipamentos não retornam, não ligam, mesmo com a chave na posição 1. Esse equipamento, infelizmente, ele retorna. O que pode provocar para o descuido do operador, se ele deixar a máquina jogada no chão e iniciar algum processo de corte ou alguém acabar se machucando com isso. Então, vamos ver se isso acontece. Eu vou deixar o equipamento ligado e vou desconectar a tomada. Desconectando a tomada. Notem que o botão de ligado permanece na posição de ligado. Eu vou ligar aqui. O equipamento volta ligado. Essa situação não desabona o equipamento, mas é uma característica dele que a gente tem que saber lidar e tomar os devidos cuidados. Agora, vamos ensaiar na velocidade mínima quantos RPM a gente obtém. O manual nos diz que a velocidade mínima é de 2.800 rotações por minuto. Vamos ver se a gente atinge isso. Então, a gente atingiu 2.029 rotações por minuto. E o manual nos diz que é 2.800. Vamos ensaiar agora na velocidade máxima. Na velocidade máxima, chegamos a 8.333 rotações por minuto. O manual nos diz que é 9.300 rotações por minuto. Mil rotações a menos. Agora, vamos medir o nível de ruído na velocidade máxima. Então, senhores, medido a 1 metro de distância, chegamos a 94,6 decibéis. É realmente necessário o uso de EPIs, de protetores auriculares, para o uso dessa ferramenta no trabalho do dia a dia. Agora, vamos medir o consumo do equipamento na velocidade mínima, sem carga. Em torno de 64 watts. Agora, iremos ligar o equipamento na velocidade máxima, a vazio, e ver qual o consumo dele. A vazio, um consumo em torno de 470 watts. Bem, agora, iremos medir o consumo máximo na velocidade mínima. Como vocês puderam ver, ela chegou até e cedeu a potência nominal dela na velocidade mínima. Mesmo sendo velocidade mínima, ela mantém a potência dela, ela entrega energia, faz o equipamento girar sem risco de parar. Vamos agora medir, na velocidade máxima, qual a potência máxima que ela entrega. Excedi bastante a potência máxima estipulada e ela foi valente. Continuou funcionando sem problema. Obviamente, essa potência de pico, ela não deve ser continuada, porque o equipamento não foi projetado para isso. Ele está dimensionado para uma potência de 720 watts. Ele não pode trabalhar há muito tempo com a potência acima disso, com o risco de queimar. Como esse equipamento é equipamento de dupla isolação, eu tenho que garantir que não há nenhum contato elétrico entre a minha entrada energizada e carcaça de equipamento. Para isso, a gente curtiu as duas entradas, tem um medidor de isolamento aqui. Vamos aplicar uma tensão de mil volts sobre o equipamento e vamos ver qual é a resistência que ele tem na parte metálica, na carcaça daquele equipamento. Vamos lá. Mil volts aplicado e eu tenho uma resistência de isolamento que se estabilizou em 1.6 gigaohms, o que garante um perfeito ou um bom isolamento entre a carcaça do equipamento e a parte energizada. Uma outra característica interessante dessa esmerilhadeira é a possibilidade da troca desse cabeçote. Eu sou um cara destro, então eu vou usar a ferramenta nessa situação, com essa empunhadura. Eu consigo ligar ela e desligar ela, mas se eu fosse canhoto, eu teria que trocar de mão e o liga e desliga e ficaria na parte de baixo, totalmente impraticável. Então vamos ver como é que a gente faz essa troca de lado, aqui do cabeçote, para que possa ser feito isso na sua residência e sem precisar levar para uma autorizada. Vale lembrar que toda a manutenção, todo o conserto, troca de escovas ou mudança do cabeçote, ela tem que ser feita com o equipamento desligado. Uma vez retirados os parafusos, a gente pode fazer essa troca e fazer esse giro de 180 graus aqui, prendendo o equipamento na nova posição. Notem agora, o usuário que é canhoto pode utilizar o equipamento agora sem problema nenhum. Agora vamos dar uma dica de manutenção. Se vocês olharem no corpo da esmerilhadeira, ela possui essa tampinha preta desse lado e do outro lado também. Se a gente abrir ela, a gente vai ter acesso às escovas. Então se um dia o equipamento tiver algum problema de funcionamento, perda de força, é preciso abrir e trocar as escovas. É bem fácil. Notem, aqui internamente a gente tem uma escovinha, vamos aproximar. Notem que ela está ali dentro, presa por uma molinha e é muito fácil de a gente tirar. Tem esse engate aqui que a gente precisa tirar. Isso a gente tem acesso então ao cabine. Retirando, segurando ele e soltando essa molinha, segurando ela, segurando essa molinha, a gente então tem acesso à escova que a gente consegue retirar e poder trocar. Em uma autorizada da Bosch ou em alguma empresa de matérias elétricas, é possível comprar esse tipo de escova e a gente substitui, né? Aqui e tem equipamento funcionando normalmente com perfeição. Bom, nobres, era isso que a esmerilhadeira da Bosch tinha para nos mostrar no vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo onde mostraremos algo que envolva elétrons fluindo. Um grande abraço a todos! Tchau!